A Júlia é a louca dos marcatextos e ela me desafiou a fazer um estojo todo de marcatextos. Desafio aceito, já comecei escolhendo esses empilhadinhos muito fofinhos de polvinho e pandinha. Clientes da Louis Vins amam marcatexto com glitter e é claro que não pode faltar aqui. Esses novos marcatextos que chegaram aqui estão sendo um sucesso. Esse é do tema esportes. Qual é o seu esporte favorito? Além de esportes temos esse aqui de polvinho muito fofo, olha só como é a ponta dele. Vocês amam tudo que é de cenourinha, então é claro que temos duas opções de marcatextos. Esse daqui que elas são todas laranjinhas e esse daqui que são kawaii. Marcatexto apagável com certeza, com uma ponta você marca e com a outra você apaga. Esse é um novo formato que chegou recentemente, marcatexto em fita, não mancha do outro lado. Marcatexto que tem cheirinho, a cor do marcatexto é a da ponta. A gente finaliza dando um toque especial com dois mini marcatextos de picolé e esse foi o resultado do desafio.